E aí, Cris, tudo bem com você que tá falando? É o Patife e vai começar agora, como vocês estão vendo aí na tela, tô até um pouco transparente por causa do chroma, desculpem, é porque a tela tá aqui na minha gama, vai começar a apresentação de Cyberpunk 2077, tempos em tempos eles vêm com esses boletins, dão uma hypadinha no game, né, esse é o objetivo da CD Projekt nesse momento, sei que vocês gostam muito das novidades do Cyberpunk, então aqui estou trazendo pra vocês mais esse videozinho, certo? Hello and welcome to Night City Wire, episode 3, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077, and today's episode, we're gonna start by taking one tour of Night City, in a new gameplay video, and have a chat with senior level designer Miles. E aí, vamos conversar com o level designer, depois vamos apresentar a gente pras gangues de Night City, e mais um videogame play, e ela vai conversar com o Matheus da equipe de Quest, e aí ela vai conversar com o Matheus da equipe de Quest, no pedido de hoje também eles vão mostrar algumas máquinas que o pessoal fez, pra participar de uma competição deles, não sei o que, e tem uma informação para os jogadores de PC, dizem as informações visadas, Oh my god, Juanita here, today's news is Nova Maxx. Hi there, new to Night City, it's not so bad here, how we're feeling today, cause I feel amazing, the food, the tie on 7th and Haywood, the pierogies down by the docks, our home, our pride, and as always, your business is my business, and this is your world news update. We are fucked, America. e eu não sei como eu vou fazer isso A homens da população em Night City já se cresceu em 300% O crime em Night City já está mais doce do mais que no Estados Unidos Eu quero ser um tipo de herói Mas essa é uma luta que essa cidade não vai deixar você ganha. Mano, que foda, que foda. Bem, naquela parte, isso é só para hoje's InfoFlash. Sia bem, Night City. O grass não é greener em qualquer outro lugar. Night City. O que significa para você? Quanto você sabe que é a história? Quem era rico no night? Quantas estacionais estão no sistema endocardial? O distrito da cidade é o melhor burrito da cidade. As respostas a essas perguntas, e mais, podem ser encontradas na descrição do baixo da sua tela. Veja aí, e se inscreva com Night City novamente. Night City love. Isso que foda. Que foda. Mano, isso vai ser muito foda, sério. Nossa velha, isso vai ser muito foda, sério. Isso vai ser muito foda. É, o que que esse vídeo quis mostrar para a gente? Ambientação. Eu acho que vale muito a pena você parar e voltar e ver de novo. Tá? Ela vai conversar com o level designer. Tem muito que conversar, ela está falando. Então, vamos começar com o jogo. Como foi Night City? Porque, sim, existe no mundo da tabletop. Mas, como você vai pegar isso e fazer o que nós conseguimos? Eu não vou colocar isso aqui porque não é tão interessante. O legal é que vocês queriam ver e já gostaram. Então, vamos direto ao ponto. Porque ainda vai mostrar as gangues. Então, eu vou cortar aqui e volto com outro vídeo quando for mostrar as gangues. Mas, acho que a ideia é exatamente isso. Mostrou os extremos, mostrou carros, mostrou a interação com a cidade. Então, desde comer comida de rua até a gente ir para um strip club. Encher a cara de bebida. Mano... Ai, eu quero tanto esse jogo. Meu Deus! Então, a gente teve toda essa dose. Muito legal também ver o que estava acontecendo. Ver a máquina rodando. Ver a coisa... Mano... Aí, olha o que eu falei. De alimentação. A gente tem as ambientações. Então, a cidade é muito densa. Prédios altos, veículos. Aí você tem o lado desértico, né? Mano, muito foda. Parece que está vivo. Nossa, foda, foda. A gente volta daqui a pouco com um vídeo gigante. Espero que tenham gostado. Coloquem suas impressões aí nos comentários. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Tchau.